Olá, amores! Vou fazer mais um vídeo atendendo a pedido da Jaina, minha aluna e amiga, que quer fazer esse modelo que eu coloquei no início. Dupla face, total embutida, deixando um friso aparecendo. Aí confundiu a cabeça, porque confunde mesmo, tá? Ela tentou assistir vídeo de outras colegas, que tem colegas maravilhosas ensinando também, não conseguiu, eu vou tentar ensinar de um jeitinho diferente. Bom, primeiro, vamos cortar os dois tecidos que a gente quer fazer dupla face. Eu escolhi preto e azul. Frente e costa. Eu estou fazendo um hot paint porque é um hot paint que ela quer fazer, então eu já vou mostrar na íntegra. Então, o que que a gente tem que definir? Eu cortei os dois do mesmo tamanho. Qual cor você quer deixar com friso? Nessa foto aí, o friso ficou a cor laranja, tá? Eu vou querer deixar um frisinho destacando o azul no preto. Então, o friso vai ser o azul. Então, aquele que for fazer papel de bordinha de friso é como se fosse o lado direito do tecido. Então, vamos pensar, por nosso cérebro, para definir que a parte preta vai ser papel de avesso. Ponto. Definimos. Então, se o preto vai ser papel de avesso, ele tem que estar menor um centímetro ou mais. Tá? Então, olha, vou dobrar ele ao meio, para os dois lados ficarem iguais, tá? E vou tirar um centímetro de tudo. Por quê? Porque eu vou querer o friso tanto na cava quanto na cintura. Então, é aonde eu vou cortar um centímetro menor. Vamos lá. Quem tiver dificuldade, Jaina, risca com giz. E cintura. Se for fazer mais peças, aí cortou esse, deixe aqui e cortem os outros para ficarem todos iguais. Esse é o meu tamanho G. Mesma coisa nas cortas. O preto vai ser papel de forro, então, quando é todo embutido, o forro tem que ser menor. Então, vamos cortar um centímetro menor. Cava e cintura. Este um centímetro vai depender da elasticidade do seu tecido, tá? Então, a gente usa sempre a mesma modelagem para tudo. O correto é fazer uma e ver se ficou bom para depois fazer as demais. Então, olha só. Ficou menor. Tá? Lá na cintura também. Ó. Acertei aqui. Ficou menor aqui. E aqui. Certo? Então, definimos isso. Põe na cabeça que o forro vai ser o preto. Ou a cor que vocês escolherem, óbvio. Aqui, vamos pensar aqui. Jaina, a cor vai ser... O forro vai ser o preto. O que vai destacar é o azul. Certo? Vamos a... Overlock. Overlock. Eu optei por deixar a linha preta. Usar a linha preta, tá? Então, assim, elástico embutido, ela toda, a forma de fechar é diferente. Então, nós vamos fechar separado o fundo. O fundo do tecido com o fundo do forro. Então, eu vou fechar o azul. O fundo. Opa! Direito com o direito, tá certo? Direito com o direito. Fechei o fundo do meu tecido. Optei pela linha preta, mas olha que bacana. Tá? Tá bem reguladinho. Olha que bonito. Ok? Então, fechei o fundo do meu tecido. Agora, eu vou fechar o fundo do... Entre aspas, forro. Que vai ser o preto. Direito com o direito. O que que eu faço? Eu overlocko separado. Porque é pelo fundo que nós vamos revirar a peça. Então, eu dou uma overlockadinha pra não esbeiçar. Porque é muito tecido que nós vamos revirar por aqui. Aí, eu ponho o direito com o direito. Fecho um pedaço. Deixo um buraquinho e fecho o restante. Deixa eu pôr aqui melhor, gente. Aí. Depois eu ajeito melhorzinho. Então, vamos lá. Vou fechar. Agora, sem comer nada. Fecho um pedacinho, tiro. Deixo um espaço. E fecho o restante. Olha, por aqui que nós vamos revirar a nossa peça. Certo? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos colocar direito com direito. Direito com direito. Olha. Por assim pra vocês verem. Direito com direito do tecido. Frente com frente. Cuidado, porque às vezes a gente põe costa. Que nós cortamos. A gente coloca a costa com a frente do outro lado. Então, presta atenção. Tá? Vamos elastizar a perna. Como? Elástico embutido. Fica do lado do tecido. Qual é o lado do tecido aqui? É o azul. Porque o preto tá fazendo papel de forro. Tá bom? Então, vamos lá. Então, ele tem que ficar aqui. Quem tem um aparelho com elástico, vem por cima. Presta atenção, hein? Então, vamos lá. Direito com direito da peça. Vamos elastizar. Do jeito que vocês quiserem. Tá? Põe costura com costura. Aqui no fundo. Porque são dois tecidos. Eu tô usando uma lycra e um suplex. Então, um corre mais que o outro. Vamos lá. Vamos lá. Mesma coisa do outro lado. Elástico virado para o lado do tecido. Solta a mão que um lado da perna fica igual ao outro. Coloquei os dois lados da perna. Agora, a gente revira a peça. Veja se não escapou. Porque depois não vai dar para corrigir. Porque nós vamos fechar a cintura. Então, veja se não escapou nada. Dos dois lados. Olha como a minha linha preta nem aparece. Olha como a minha linha preta nem aparece. Porque está bem reguladinho. Voilá. Olha que aqui a perna já ficou embutida e do outro lado com o friso. Vai ficar chum chuchuzinho. Certo? Agora vamos à parte mais difícil, né? Que é a cintura. Como? Vamos ter que fechar a lateral separada. Ou seja, aberta. Assim, olha. Aberto. Esse meinho aqui tem que ser certinho. Então, vamos tirar o elástico. E vamos fechar. Põe aqui frisinho com frisinho. Costura com costura. Chegando aqui, verifica. Tá? Segura o elástico. Cuidado que o calcador pode empurrar. E vem. Olha. Faça isso do outro lado. Faça isso do outro lado. Olha que bonitinho. Se não ficou perfeito, desmancha um pedacinho e dá aquela puxadinha pra ficar legal. Voltamos aqui. Fechamos nossa calça, olha. Certo? Quando a mulher quiser usar a parte preta, vai estar o friso que você tanto quer. Jane, ó. Nas pernas já está aqui certinho. Olha. Vai ficar melhor depois que prender lá em cima na cintura, tá? Mas é isso que vai ficar. Mas é isso que vai ficar, ó. O frisinho. Tá? Agora eu vou na mesa pra mostrar pra vocês que é aqui que você tá se perdendo, correto? Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui a peça. Linda, maravilhosa. Olha o nosso buraquinho aqui. Vamos ver se dá pra vocês verem direitinho. Sem embaçar. Ó. Tá aqui nosso buraquinho, tá? Ó como ele tá bem bacaninha, tá? Ele tá aqui. Por aqui que nós vamos revirar, tá bom, Jane? Então, olha só. Continuamos com aquele pensamento. Elástico embutido do lado do tecido. Nosso tecido é o azul. O preto é o nosso forro, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Nós vamos enrolar toda essa peça, tá? E aqui a gente tem que pôr direito, ó. Virar ele aqui. Ai, não entendi nada, nem eu. Vamos de novo. Como você vai descobrir isso aqui, Jane? É isso que você não tá conseguindo fazer, tá? Olha. Tá. Direito com direito da peça, certo? Desculpa. Tá? Avesso com avesso da peça. Então, a gente tem que pôr direito, que é aqui, olha. Lado direito. Peraí, gente. Deixa eu ver cadê o meu... Ah, eu vou fazer assim, olha. Pra vocês entenderem. Do que fazer com giz, que o giz pode sair. Aqui é o meu lado direito do preto, ó. Lado direito do preto. Tá? E aqui é o lado direito do azul. Lado direito do azul. Vou pôr bem aqui também um alfinete. Certo? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que embutir ele de forma que eu coloque alfinete com alfinete. Ou seja, direito com lado direito da peça. Como a peça é muito grande, a gente enrola. Bem enroladinho, porque é assim que nós vamos ter que costurar. Se vocês estiverem fazendo um asa delta, um fio dental, tudo bem. Tá? Mas esse aqui é grande, Jaina. Então, eu vou vir com essa peça do lado de cá, ó. Pego o azul aqui. Cadê o alfinete? Ó lá, porque é bom pôr alfinete. Nós vamos pôr alfinete com alfinete. Assim, nós vamos começar a costurar o nosso elástico. Como? Elástico embutido do lado do tecido. Tá? Vou fazer de novo, Jaina. Vocês deixem a peça do lado direito. Tá? Ah, se quiser também do lado do azul, é a mesma coisa. Vamos fazer do lado do azul. Olha. Aqui não tá o meu lado direito da peça? Então, lado direito tá aqui. Aí, eu vou ver aonde é o lado direito do avesso. Ó, lado direito. É este lado aqui, olha. Lado direito. Aqui é o meu lado direito. Agora, o que eu tenho que fazer? Pôr alfinete com alfinete. A peça é muito grande? Vamos enrolar. Agora, eu vou pôr este alfinete para o lado de baixo, ó. Vou virar aqui e procurar cadê o alfinete. Este não, este não. É com este, olha. Alfinete com alfinete. Já vou tirar aqui. Cadê meu alfinete? E é assim que eu vou começar. Olha, eu venho seguindo. Se tiver dúvida, alfinete ela inteira. Ó. Tá? É assim que eu vou começar. Olha. Tem que fazer isso aqui com cabeça fresca. É aqui que eu vou começar o meu alfinete. O meu elástico. Tem dúvida? Vai até a costura. Ó. Vem seguindo. Costura não tá aqui? Cadê a costura desse? Direito com direito sempre. Olha. Ó. Comece pela costura. Porque aí não tem perigo de ficar enviesado. Vamos começar pela costura. A outra parte tá aqui dentro, ó. Tá? E é essa que nós vamos começar puxando por lá. Então, vamos começar pela costura. Vou começar por aqui. Então, vamos do jeitinho que eu pegar aqui. Vamos lá na overlock. Olha, amores. Deixei bem alto. Deixei bem alto a máquina pra vocês verem. Tá? Vamos começar pelo lado. Da costura. Então, já sabemos que tá direito com direito da peça. Olha aqui. Direito com direito da peça. Tá? Elástico embutido do lado do tecido. Quem tá fazendo papel de tecido é o azul. Agora, nós vamos pregando aqui, ó. Como? Soltando a mão, tá? Na hora de passar o elástico. Aí, olha. Vamos seguindo o tecido. Jaina, olha só. Costura um pouquinho. Vem puxando aqui, ó. Vem costurando mais um pouquinho. E esquece esse bololô. Você vem puxando. De forma que aqui fique sempre direito com direito. Sem pegar tecido embaixo. Ó. E sem puxar um mais que o outro. Só posicionando. Até você enxergar o outro lado da costura. Que tá aqui. Já chegou, tá? Vou costurar mais um pouquinho. Olha. Olha como eu não tô puxando tecido. Porque senão, quando chegar na outra costura, não vai bater. Ó. Chegou aqui. Costura com costura. E vem costurando. De novo. Puxo pro lado de dentro, nesse moçoroca aqui. Verifica se não tem nada aqui pegando. Puxa mais. E assim vai. Aqui você vem puxando e aqui vai entrando no túnel. Na moçoroca. Sem puxar. Ó lá. Chegou o outro lado aqui. Corta o elástico que excedeu. E nós vamos sobrepor. Como se fosse uma cintura comum. Ó. Chegou. Chegou. Sobrepus. Tirei. Do jeitinho que tá aqui, vamos na mesa pra eu ensinar a revirar. Vamos lá. Do jeitinho que eu tirei da máquina. Um bololô total. Vamos achar o fundo. Aqui, ó. Vamos achar o fundo. Cadê meu buraquinho? Peraí, gente. Que aqui não é o fundo. Ah, é o fundo sim, ó. Tá aqui meu buraquinho. Tá? Então, o que que eu faço? Vou pegar um tecido que tá lá dentro. E vou revirar. Ó, por que que eu overloco? Porque, se não, eles beiçam muito. Ó lá. Até estralou. O que estralou foi a minha... A minha overlock aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Eu acho que a pior parte é aqui, ó. Tá saindo. Muita calma nessa hora. Passe as costuras, ó. Imagina fazer 50, 100 dessas. Misericórdia. Se eu tenho uma pessoa só revirando. Ó, por que que eu passo o overlock? Se não overlockar essa parte aqui, ele fica muito esbeiçado. Aqui, tá vendo? Olha. Meu buraquinho. É aqui, nós vamos fazer um fechamento bem bacaninha. Há quem goste de fechar na mão. Eu não. Eu vou lá e passo uma costura, claro, que. Acompanhando a cor. Se eu vou pôr assim, a linha de cima preta e a linha de baixo azul. Tá? Como o azul destaca mais, eu venho por aqui, passo bem na costura aqui. Pra não aparecer. Se bem que vai estar no fundo, tá? Mas tem que fazer um acabamento bacana. Olha que lindo, maravilhoso, suculento e vitaminado. Vou pôr na boneca pra vocês verem. Tá? O lado preto. E o lado azul. Jaina, quero ver você não fazer agora, hein? Vamos lá na boneca. Eu vou fazer esse acabamentinho de fechar aqui o fundo e vou pôr na boneca. Amores, que bacana que ficou. Vou filmar essa porque a outra não tem segredo. Virou um hot paint o outro lado, aliás. O outro lado virou um hot paint todo azul, correto? Vamos ver aqui. Olha o friso. Tá? Que na verdade é o lado do avesso. Se fosse um forro comum, o forro ficaria assim. Vou mostrar as costas, porém eu fiz um tamanho G, tá bom? E o G pra essa boneca é muito grande. Essa minha modelagem é um G bacana, olha. Ô, Jaina, se você achar que ainda assim tá aparecendo a popa pro modelo americano, você me fala que eu te ensino a aumentar essa traseira, tá bom? Lindo, divino, maravilhoso. Quem gostou, curte. Deixe os comentários, aquele blá, blá, blá de sempre. Tá bom? Qualquer coisa me chama no zap. Um beijo!